Oi gente, muitíssimo boa noite pra você, agora são 10 horas e 27 minutos, a gente começa, na verdade continua essa cobertura especial aqui da posse do agora já novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, você viu aí agora imagens ao vivo, tanto da Casa Branca quanto do Capitólio e nesse momento o que a gente tem na tela? Olá Mari Palma, aliás, boa noite Mari. Boa noite Felipe. Oi Sumida. Tudo bem com você? Gente, a gente tava com a contagem regressiva ali na tela pra esse especial, um especial de 90 minutos chamado Celebrando a América, uma festa dos democratas com a posse do agora presidente Joe Biden e um aviso, né, porque 10h27, você que tá acostumado a acompanhar aqui a programação da CNN, liga a TV e fala, ué, mas cadê o CNN Tonight? Não vai rolar hoje, né? Não vai ter CNN Tonight hoje, mas eu tô aqui representando o nosso querido time, mas amanhã a gente tá de volta com mais um programa inédito e agora você fica com a gente então acompanhando esse especial super legal, Celebrando a América com vários shows, uma grande festa que vai reunir vários artistas, vários astros da música, do cinema e quem comanda a noite, Felipe Ciani? É, a noite vai ser comandada por um cara pouco conhecido nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Um cara que quase não é famoso, um tal de Tom Hanks, né, o náufrago Forrest Gump, um cara que fez tantos filmes importantes e um cara que apoiou muito a campanha do então candidato Joe Biden, um cara que sempre tradicionalmente apoiou candidatos democratas, como de fato é o democrata Joe Biden, então ele vai comandar essa festa que vai começar daqui a pouquinho, a gente tem essa contagem regressiva que parece de ano novo, mas na verdade dá pra dizer que é um ano novo político agora nos Estados Unidos. Exatamente, então a gente tá com o sinal, prestando atenção, olha lá. Menos de um minuto, hein? Pouco menos de um minuto ali pra começar esse especial de 90 minutos, lembrando que o Tom Hanks, a gente colocando aqui no contexto, né, a gente tá falando da posse do presidente agora, presidente Joe Biden e a gente lembra que 2020 foi um ano de pandemia e o Tom Hanks foi um dos primeiros artistas a revelar que tava com o coronavírus, ele e a mulher dele. Ele que vai apresentar esse evento hoje e a gente tá super animado aqui pra passar essa noite com vocês aqui hoje acompanhando a programação da CNN, que acompanhou isso o dia inteiro, né? É, exatamente. A gente tá com...